Amores, tudo bem? Hoje, como prometido, trouxe mais uma ideia pra vocês se inspirarem em lembrancinha. Aqui eu estou utilizando a cor passa de leitininha, cor marfim e a forminha da BWB número 94 e 19, tá bom? Aqui eu abri, né, a minha parte da passa de leitininha e vim fazendo umas marcaçõezinhas com pentinho, aqueles pentinho que você encontra, né, em vários lugares aí, tá? Mas deixem ela só pra isso, tá, pessoal? Aí eu vim abrindo, né, a parte de baixo, agora eu vou fazer a parte de cima, eu vou cobrir a nossa esfera de chocolate. Aqui eu vou abrindo a minha pasta, não tão muito fina, tá bom? E vim fazendo também as marcações, igual que a gente fez daquela da outra, da parte de baixo, tá bom? Aí eu vim fazendo as marcaçõezinhas, como eu faço um efeito palha, tá? Aí eu vim cobrindo toda a minha esfera, não tem problema que fique com uns... Fica um pouquinho, né, não fique tão certinho, porque a gente vai cobrir essa parte aí da esfera sem problema nenhum, tá bom? Aqui eu cobri toda a minha esfera e vim colocando bem no centro da parte de baixo. Vim ajeitando, arrumando direitinho. Não tem necessidade de colar aí, tá, pessoal? Porque depois a gente vai colocar outra coisa e como a pasta tá bem fresquinha, então ela cola super bem. Aqui eu vim levantando um pouquinho pra fazer efeito mesmo do chapéuzinho. Aí com a ajuda de uma alisador de bolo, eu vim aqui abrindo a minha pasta de leite ninho na cor branca. É, eu achei um pouquinho, essa ficou muito grossa. E quanto mais fina, mais fica bonito aí o trabalho. Então, eu abri novamente mais fininha e vim cobrindo em volta do nosso chapéuzinho. Deixa bem fininho, tá, pessoal? Aí eu vim, né, enrolando aqui em volta do nosso chapéuzinho. E aí o excesso eu peguei mais tequinha e tirei o excesso. Aí aqui eu fiz umas marcaçõezinhas bem leves, né, pra dar um charmezinho, tá bom? E com uma... Eu coloquei um lacinho nesse aqui, eu coloquei um lacinho, que eu achei que fica mais fofinho. Mas você pode colocar florzinha, pode aí, é só imaginação, né, usar só imaginação, tá? Aí meu pincelzinho tava com um pouquinho de CMC, deu um pouquinho aí errado aí na cor, mas... Pega um pincelzinho bem legal aí, tá, pessoal? E usa aí a pózinho comestível marrom, tá bom? Pessoal, eu peço desculpa, eu ia postar esse vídeo antes do Dia das Mães, mas eu não consegui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de me seguir, deixa o seu like, deixa o seu comentário. É... Ah, pessoal, aqui eu coloquei a mãe fraca, é escrito mãe, mas você pode colocar também o nome da pessoa, que fica muito legal também, tá bom? Beijinhos, espero que vocês gostem. Beijo!